Na turminha do primeiro ano A, da escola municipal Araçuaí Gomes de Castro, Ana Carolina é uma das alunas mais carinhosas e disciplinadas. Apesar da dificuldade na fala e na visão, a menina não deixa de responder as questões que lhe são propostas. Propositalmente, Ana foi colocada em uma carteira bem à frente da lousa, para que a professora possa lhe dar uma atenção especial. Isso é necessário durante as aulas teóricas. Durante as atividades práticas, Ana é só mais uma aluna. Isso é inclusão. A questão das diferenças foi tratada com as crianças nos primeiros dias de aula, com a ajuda dos livros de história. Nós trabalhamos duas historinhas, que são a menina bonita do laço de fita, e ninguém é igual a ninguém, porque é o lúdico no conhecimento do ser. Ela não é diferente. Ela faz as atividades no tempo dela, mas ela faz as atividades, ela presta atenção. Coincidentemente, Marlene, que tem pós-graduação em educação especial, já havia trabalhado com Ana em outra escola. Fora a professora, tudo é novo para a menina, que está com a turma há menos de um mês e já fez amizade. Ela é muito legal, ela é minha amiguinha. Vocês brincam bastante? Brincamos. O que vocês brincam? De pega-pega, de esconde-esconde. No contraturno das aulas, os alunos da educação especial têm à disposição a sala de recursos, que oferece apoio psicopedagógico para o avanço da aprendizagem. Aqui na escola Araçuaí Gomes de Castro, a responsável é a professora Silça, que vai explicar para a gente melhor, professora, como é que funciona esse espaço. Duas vezes por semana, duas horas cada atendimento. O atendimento pode ser individual ou coletivo, e desenvolvidas as atividades, as habilidades que são necessárias para tornar esse aluno autônomo na sala do ensino regular, como em todo o ambiente escolar. Bem como também nós orientamos os professores sobre como esse aluno aprende, damos dicas, como ele pode aprender melhor, quais atividades podem ser desenvolvidas para que ele venha atingir o aprendizado. Para a diretora da escola, a confiança e a parceria da família são primordiais para o desenvolvimento dos estudantes, e não só os especiais. A parceria entre escola e família é de suma importância, porque a família precisa acreditar no trabalho da escola, acreditar nessa inclusão, confiar nos trabalhos profissionais, porque onde a gente atende, faz a interação social, e família e escola faz uma parceria. Legenda por Sônia Ruberti